Olá, meu nome é Elisa Mirella, eu sou repórter de economia e a partir de agora eu estarei aqui toda semana dando uma dica prática do seu dia a dia de como cuidar bem do seu dinheiro. O assunto de hoje é inflação. E o que é inflação? O aumento generalizado de preços. Segundo os economistas, a tendência é de que se mantenha essa alta pelos próximos meses. Por isso, o trabalhador precisa de uma alternativa para não perder o seu poder de compra. O Bruno Esbrojo, um economista da faculdade de Dom Pedro II, diz que a melhor saída é trocar o produto e pesquisar. Pesquisar antes de comprar. Além disso, quando a gente fala em inflação, vem logo à mente uma estratégia, que é a estocagem de produtos. Segundo o Bruno, essa é uma alternativa interessante no primeiro momento, mas ela tem um efeito reverso. Por quê? Se todo mundo começa a comprar ao mesmo tempo, o empresariado vai lá e aumenta o preço, porque a demanda pelo produto aumentou. Então, o ideal é não fazer isso. A melhor alternativa é pesquisar os preços e substituir os produtos. Até a próxima semana!